O Hospital Infantil Albert Seib é uma referência no atendimento de crianças com diagnóstico de câncer. Para quem veio do interior, como a Questiane e o Jesus, o caminho foi longo, mas ficou mais fácil depois que o tratamento começou a ser aplicado. Foi um alívio, foi. Eu só tenho mais a agradecer aos profissionais, a doutora Sandra em nossa vida, que ela é um anjo em nossa vida, a doutora Sandra, e eu agradeço muito por ter descoberto bem rápido. O Arthur Gabriel também está em tratamento, mas internado. Iniciar a busca pela cura é algo que deixa a Patrícia emocionada. Este é o momento que só acontece depois do diagnóstico e traz a certeza de que eles estão no lugar certo para enfrentar o câncer. Ficou tudo mais tranquilo depois do diagnóstico e começou o tratamento. Tudo que começa o tratamento, pronto. A gente chega aqui, a gente fica meio desconhecido, meio perdido. Mas tudo que começa, a equipe também é maravilhosa, nossa doutora. Eu até me emociono. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que no Brasil, até 2025, sejam diagnosticados cerca de 7.900 novos casos de câncer infantil juvenil. São 4.700 de meninos do sexo masculino e 3.200 de meninas do sexo feminino. Esse diagnóstico, quanto antes for feito, mais aumenta as chances de cura. Datas como 23 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, servem para lembrar que o diagnóstico precoce aumenta a chance de cura. A médica oncologista fala que o alerta são sintomas intermitentes, que quando são identificados, podem levar ao início do tratamento nas fases iniciais. O câncer infantil, ele é uma doença rara, porém, ele é uma doença grave, e principalmente se ele for diagnosticado de forma tardia. Então, o nosso objetivo maior, realmente, é que essas crianças cheguem de forma o mais precoce possível aqui, para que a gente possa realizar esse diagnóstico e instituir o tratamento de forma rápida.